E não só no programa, não só no programa, já sem se desuído, já vamos começar a passar, porque já tá no DG, é, 2, e a gente vai comissão, e a gente vai com o quarto de outro, Ah, entendi, desejo se credo, então talvez a gente contem isso aí, falando com o RH, mas você tem na sexta-feira, é a continuação daquilo, A sexta-feira, não tem problema, não tem problema, se depois daquilo também a sexta, Verdade! Tchau.